Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar rondele de presunto e mussarela. Rondele de presunto e mussarela é aquela receita coringa. Não tem como errar, todo mundo gosta. É simples, mas é delicioso. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de massa para rondele, presunto, mussarela, molho de tomate e queijo parmesão. Como muita gente me perguntou se dá para fazer massa de rondele naquele cilindro menor, eu resolvi mostrar para vocês que dá sim. Eu abri a minha massa aqui da mesma maneira que eu abro qualquer massa, só que eu abri ela mais longa para a gente poder enrolar. Então se você quiser ver como faz a massa fresca, clica no card que está aparecendo aqui em cima. Eu já estou aqui com a minha massa pré-cozida. Várias pessoas me perguntam se dá para fazer com a massa crua. Dá, dá para fazer com a massa crua. O problema é que a massa durante o cozimento, ela absorve o líquido. Então você pode colocar molho lá e de repente ela absorver todo o seu molho e a massa ficar seca. Então eu prefiro cozinhar a massa antes e aí depois eu coloco molho, eu sei a quantidade que vai ter de molho. Então vamos lá. Vou colocar recheio até aqui em cima mais ou menos. Vou deixar um espaço de uns 10 centímetros para poder grudar bem a massa. E agora com a ajuda aqui do plástico filme eu vou enrolando. E agora eu vou embrulhar como se fosse um bombom o meu rondélio. Vou dar um nó em cada ponta. E agora eu vou levar para o freezer só para firmar, para poder cortar. Vou deixar lá uns 15 minutinhos. Deixei meus rondélis 15 minutos no freezer, então agora eu vou tirar o plástico e cortar o rondélio. E aí vou tirar essa primeira parte aqui que tem mais massa e é só cortar. Olha que lindo que ficaram os rondélis. Eu acho muito legal fazer o de presunto mussarela porque ele fica com visual super legal. Vou montar o meu rondélio aqui na forma, então eu vou colocar molho por baixo, os rondélis. Por cima eu vou cobrir com molho de tomate e depois vou cobrir com parmesão. Eu estou usando aqui o molho suco e vou deixar duas opções de molho para vocês aqui em cima no card. E agora eu vou levar para o forno pré-aquecido a 220 graus. Por mais ou menos uns 10 minutinhos até borbulhar o queijo derreter e ficar delicioso. Vamos lá. Então é isso pessoal, a receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho